Então veja bem, escrito aqui, pode filmar aí, se aproximou a imagem? Minha BMW pode levar, meu cachorro talvez, meu Maverick jamais. Então veja bem, observe bem, eu tive que mudar a frase, porque na verdade, no filme Corrida Contra o Destino, é um Dodge, e naquele Dodge, a frase é o seguinte, minha mulher pode levar, meu cachorro talvez, meu Dodge never, meu nome, meu Dodge nunca. Então eu tive que mudar, porque senão minha esposa ia ficar nervosa, sendo assim nós mudamos um pouquinho a frase. Agora, por favor, vem aqui comigo, um luxo, um luxo. Então veja bem, este Maverick, gente, é uma coisa muito impressionante. É um Maverick vinho 77 GT, 77 GT, ele era original, quatro cilindros, mas decidiram colocar oito cilindros, né? E este aqui, ó, é um cilindro, este, ó. Vem cá. Ui, Jesus. Então veja... Minha santa paciência, né? Então para variar, a Rússia está nervosa, está filmando aí, mas está nervosinho. Então veja bem, ó. Este aqui é o Maverick 77 GT, como eu falava para vocês. Dá uma filmadinha ali na frase da frente, ali no vidro, ó. Você pode chamar com zoom aí, para os telespectadores observarem a frase que está escrita ali. O que está escrito, Rosa? Nem quero saber. Agora eu vou mostrar para vocês o rompo. Não faz assim, não, porque fica saindo tudo tremendo. Olha só, para vocês o rompo do GT, ó. Esse é o motor do bichinho, ó. Não faz assim, não faz assim, não faz assim. Prestar mais atenção no que fala, no que pensa. Por exemplo... Este carro aqui é um dos grandes gostos que eu tive nesse ano 2000. Em dezembro de 2000 eu comprei esse carro. Aproximadamente quando eu tinha 12 anos de idade, eu sonhava em ter um Maverick. Certa vez eu falei para o meu pai assim, ao ver um Maverick numa mecânica que ele arrumava o seu carro. Eu tinha acho que uns 12 ou 15 anos. Ainda um dia eu vou ter esse carro. Falando do Maverick, que era do mecânico. Mas, demorou um pouco, né? Com 33 anos, em dezembro de 2000 eu fui ter esse carro. Só que a guerra, né? As pessoas foram totalmente contra. A começar pela minha esposa, eu não queria. Os meus pais não queriam. As pessoas... Ninguém queria, na verdade, né? Só que as pessoas deviam respeitar mais os gostos das pessoas. As pessoas não compreendem, né? As pessoas não compreendem. É difícil, às vezes, as pessoas entenderem os gostos da gente. Uma mulher dentro deste Maverick, que é meu. E ele começou a rodar aqui dentro e falou, não, a mulher está aqui. E ele disse que conheceu um óculos. Chegou dentro do carro lá e o óculos veio e trouxe viatura. E aqui foi um reboliço total. Isso pode ser até confirmado pelo irmão aqui, né? Perto vermelho. Aí, o que aconteceu, Sr. Cícero? Você estava aí e tal, e de repente veio um cara falando que a mulher estava aí dentro? Como é que foi? Então, veja bem. Então, entrou aqui, né? A viatura com o carro dizendo que tinha a mulher dentro do carro. Quanto foi isso aí, irmão? Fala aí pra nós aí. É que eu cheguei com o meu carro. Estava o meu carro lá fora. Seu carro estava lá fora, né? Isso. Certo. Aquele golcinho lá estava lá fora. Aí eu pus ele pra dentro. Em seguida, chegou uma viatura perguntando se entrou uma mulher aqui, não sei o que lá. O cara, acho que estava bêbido. Acho que estava doido o cara, não sei, né? Aí eu fui obrigado a ligar pro policial Marco lá. Ele ligou pra mim e eu tive que vir aqui, certo? Aí eu liguei. Beleza pura, velho. E aí, tem que desfazer do meu carro, hein? Viu? Viu? Uma dó, né, cara? Hein? Vendei o meu carro aí, ó. Né? Esse mês de junho de 2001. O carro tá muito bonito que tem que vender, por 6 mil reais. Mas, dá dó, hein? É com o cara lá no interior de São Roque. São Roque é a terra do vinho. O cara vai comprar o carro. Mas, francamente, tá tudo no meu coração que me deu o carro. Não tá, ó? Porra! O caminhamento. Tá? Dá dó, hein? Dá, meu. Dá mal dó, cara. O carro tá bonito, né? O negócio tá muito bonito, né? Vai se empreender, né? Fazer o quê, né? Tudo desfirmado o negócio. Filma a frase aí atrás, né? O pretão. Tem um motorzinho ali de revés aqui, ó. Tem um motorzinho ali. E um motorzinho. Veja bem. Aqui, ó. Tudo inteiro, o carro. É, ó. Banco, ó. Alto, tudo. Pode dar, ó. Vidro elétrico. Ó. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA